Opa! Já estou sem munição, que legal! Muito boa! Opa! Opa! Caralho e oегa E a gente usa uma pássaro E a gente usa um que a gente usa Começou o bomba de entrar frenetico Eu podia fazer uma pássaro! Isso tava genericamente Se eu podia, eu vou ficar bem triste. A posição do sacerdote infernal estável. E seu guardião está na instalação logo em frente. Seu guardião. Quem que é o guardião? Dom é tão fácil que eu jogo até comendo, na última dificuldade. O que é isso? Chocou meio. E aí ninja, boa noite. Espera aí, como é que é? O Doom perdeu aquele negócio de ganhar prêmio. Ele perdeu para o Hades um jogo indie. Ele perdeu prêmio de melhor ação. Ah, beleza então. Ah, mas a Last of Us ganhou, né? Então... O que é esperado de um prêmio desses? Que nem é comprado, né? Zero moral, velho. The Last of Us ganha a Game of the Year. É que se for também. Não sei se eu já falei, é uma ninja, boa noite. Tudo bem. O que é isso? Eu buguei? Ah, não dá para ele... O que é isso? 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 O Portal 2 está diferente? É, está um pouquinho mais sanguinário só. Como é que eu chego ali, velho? Pô, eu quero pegar aquele negócio ali, velho. Não. Eu não chego com um dash ali, mas nem fudendo. Ou será que eu chego? O louco eu chego. Olá, rapaz. Obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O gancho dá para usar em inimigo, velho. O negócio sobe e tem que esperar ele descer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera lá... Aqui atrás de boa. Outro de arma aqui. Ahn... Lança foguetes... Mais ou canhão de plasma. Esposição de calor. Nossa, que bicho horrível isso aí. Não queria contar isso aí, não. Detonação remota, arranjada teleguiada. Esse aqui é interessante Pode ser útil Deixa eu pegar esse aqui E já sabe né Tem uma porta O jogo está te dando um monte de vida e munição Você já sabe que você está do outro lado Coisa boa que não é Ponto fraco Rosado Rosado é um demônio pesado que avança em direção do jogador Com sua habilidade frontal Sua cauda é um ponto fraco Vou passar o duplo por cima do rosado Eu realizo um impulso para sair do seu caminho Então atire na sua cauda Tá, então eu preciso dar 12 Como é que eu acerto esse vestido? Muito rápido Ah, tem que esperar dar o dash Pronto Pera, pera, pera Ah, não Essa nuca eu queria Ah, tem que esperar Pera, pera, pera Ah, tem que esperar Ah, tem que esperar Que esperar Que esperar Caraca, achei que tinha acertado Estou sem munição na escopeta Oxi Oxi Caraca Cumprimento Uma repada thrive Eu odeio ela, eu odeio ela, eu odeio ela Ah, chegou outro aí né velho Como que você não conseguiu? Ok rapaz, pare com isso rapaz Vou segurar a emoção um pouco Pera Granadinha, granadinha da massa Tei, tei Caraca, eu não to acertando Tei, ae acertei Como tudo bom? Vamos nessa rapaz Obrigado Vamos nessa rapaz Vai Vai Não 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 Deixa Se você jogar Doom na dificuldade baixa, Matheus, é mais tranquilo, velho. É que essas altas mesmo é loucura, os bichos não te deixam em paz em um segundo, sempre tá em cima de você. Mas se você baixar as dificuldades é de boa, velho. O importante é se divertir, mano. Me dá vida, me dá vida. O que que é isso? O que que é isso? O final apareceu todo Brasil em cima de mim aqui, velho. Você estava faltando para a festa, né, meu querido. E a granada, qual granada que eu tô, meu deus do céu Ah, chegou a medusa, nossa, quanto que é foda, bicho Não sei nem como é que eu tô vivo ainda, pra falar a real, velho Mas a gente segue Cadê o grandão, cadê o grandão, grandão? Que isso, parou, hein, você para Tá maluco, meu irmão Você tá mais alto minha voz, ou é porque tá na loucura? É porque sempre precisa de bom volume, velho Mas no meio da ação vai ser meio difícil, vai ficar volume normal com microfone ruim, né, velho É uma limpada leve aqui, eu não tô vendo onde tá o... Cadê a medusa, a medusa, a medusa, a medusa, medusa, medusa Nossa, quase morri de graça Você tá usando esse míssel, bosta, né, velho Ninguém usa esse míssel, velho Eu preciso matar o grandão, cadê o grandão? Eu acho que tem outro daquele... Nossa, tem outro desses, velho Não, atira em mim, eu sou bonito Mentira, não sou não Não, cadê? Isso Aí, 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 finaliza Aí, sai daqui, pau Blood Punch, curou a história Ai, meu Deus do céu, que que é isso? Nossa senhora, velho Pareceu todo o Brasil aqui Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou nada, vou nada, vou nada Uhuhuuu Nossa, acaba o encontro, pelo amor dos deuses, velho Você é louco, vou morrer e fazer tudo isso aqui de novo, velho Você deve ser o último, rapaz Não é não Mano, tem algum bichinho vivo ainda, velho Não é você, né Caralho Nem acredito que foi de prima, hein Um encontro desse nível de prima Nem acredito, velho Porra Aham Chegou muito violento, vou voltar pra somar mais, velho Não falta não, velho, deixa eu jogar meus joguinhos de eletrônico em paz, velho É mano que escape dessa realidade de bosta Brincadeira Tá revoltado sempre, velho Tá revoltado sempre, velho Por baixo Por baixo Por baixo Tem mais nada não Só tinha essa bateria aqui Não é isso, né Abra a porta, por favor Obrigado Boa tarde senhoras e senhores Eu cheguei Não, pera aí, não vou pra aí não Lord, ninguém liga Já cansei de ler, desculpa Se eu quisesse ler lá a história do Doom eu comprava o livro, velho Opa Não foi fácil encontrar um oponente à altura do Slayer Aham Mas acho que vai ficar impressionado Olha lá, hein Será? Sabe por que o cara do Doom é tão revoltado que mataram a coelha dele? Eita, errado? É o John Wick dos demônios, velho É isso aqui? Esse é o desafio? Parece interessante Até coloquei meu prato de lado aqui, velho Deep Purple Fam, obrigado pelo follow Hummm Agora que liberou o mapa a gente pode ver melhor as paradas Tá, segredos eu peguei todos Até agora Se encontram aqui e a gente vai pro lado depois aparentemente Para de fechar a porta na minha cara, meu Eu sei que não tá seguindo o roteiro de morrer aos 100 segundos O quê? Nunca morri nesse jogo, velho Que povo usa essa luta pra teste de performance? Ah, porra de teste de performance Puta bagulho de... nossa, mano Se tem alguma coisa que eu odeio em PC gamer é teste de performance Eu joguei o jogo e ele está rodando a 59 FPS Logo está injulgável Ah, tô tomando o cu, velho Como é que isso funciona? É! Pô, aí você trollou, hein Sabia que tinha que ser rápido Eu achei que isso ia descer, sei lá Mas eu nem morri, velho Opa! Você, você eu gosto Abre a boquinha Hum, gostoso Negócio de jogar 19 FPS pra ser fervente Isso aí, mano Tem que jogar que tudo explodindo, mano 10 FPS Você chorando Tentando entender o que está acontecendo É igual quando eu jogava Skyrim no low, mano Mil diversões Torcendo pra não enfrentar um mago Porque tem que acabar o meu PC inteiro Eita, porra! Que susto, maluco Pera, pera Pô! Ah, tô vendo o tapa do zumbizinho, velho Pior que era, cada mago era uma tristeza, velho Era tipo assim Não, por favor, não solta magia Ou atordou ele pra não soltar magia rápido Era difícil Era, era difícil Tempos difíceis na minha vida É aquele bichinho ali? Ah, acho que é Não, porra Não, porra Bom, aqui eu não deixei passar nada, né? Porque não dá pra chegar no lugar ali embaixo Tem que estar nesse encontro aqui depois Vou pegar lá Cadê? Onde? Ali Cadê? Onde? Ali Onde? Mas o que é isso, meu? Ah, então vocês vão usar um suporte agora Vai ter suporte pros caras Ah Acabou de aparecer o feião lá que eu falei que eu não queria prender Aranhudo Galera, virou a história Carcaça, o nome dele Opa Opa Pera aí Ei, rapaz, não faça isso Eu preciso liberar o negócio dos mísseis, né? Os raiders estão abertos Ih, caralho mesmo Desculpa aí Desculpa aí Peço perdão pelo vacilo Esqueci Total, velho Inclusive Não, agora tá certo Não, não, não Tá tudo certo agora Desculpa aí, velho Pequenas falas técnicas Se for jogar cyberpunk eu não vou nem abrir os stream raiders, maluco Ah Ah Esse segredo tá aqui, não tá? Eee Tem um negócio ali que eu já fui Ou não Vou voltar aqui na minha frente agora Tava travando demais, velho Tava travando demais, velho Cadê? Aquele segredo que eu tenho aqui Não 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 Ué Top 10 Top 10 Piadas Ah Ah tá, é aqui mesmo então Aí pega esse negócio Ignora Mas o que é isso aqui, meu? Passei a runa? Que runa, velho? Tá doido? Essa runa aqui? Essa runa aqui que eu passei? Tá falando? Me respeita, bicho Deixa o cara falar que eu passei a runa, velho Ahn Não Esse aqui é interessante Hummm Esse aqui é interessante Segura direito no ar para temporariamente desacelerar o tempo Pô, esse aqui eu acho bacana, hein? Esse aqui dá uns efeitos bacanas na luta Joga cyberpunk, me dá Me dá que eu jogo Minha steam é zangijão, pode mandar lá que eu jogo agora se você mandar, velho Faz meta? Shhh, melhor não Não quero ficar triste É aqui? 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 Aqui eu não tô voltando Excuse me, but Wtf 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 Ah, é verdade. Esqueci esse pequeno detalhe. Aí fodeu, né? Yeeeey! Foi! Por favor, não me machuque. Olá, rapaz. Tchau, rapaz. Tá rolando um fight ali, hein? Pare com isso, rapaz. 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 Pare com isso, pare com isso. É errado, cara. É o que eu falei. Então é você aí no fundo que dá escudo, né? Caralho, ele atira também. Já ia falar, o cara tancou três mísseis, né? Vai tomar no cu. Ele é mini Degi Hanaki. Quem é Degi Hanaki? É o guardião do sacerdote. Grande Degi Hanaki, velho. Quer dizer dele que mal conheço e considero pacas. Calma, calma, calma que tá muita coisa acontecendo aqui na frente. Tem um negócio pra... É que dá, né? Mano, tem um segredo aqui, velho. WTF? Tem um negócio aqui, ó. Eu quero pegar esse negócio antes de ir pra lá. Mas... Não dá pra abrir isso. Não tô vendo nenhum caminho aqui por cima. Eu tenho pontos de arma? Eu tenho pontos de arma? De fato, eu tenho. Quanto que falta pra pegar o desafio? Nossa, falta oito ainda. E esse aqui? Não, esse daqui. Esse aqui já foi, né? Detonação remota... Não interessa muito. Recarga da rejada tá ligueada. Acelera em 37%. A velocidade da trava de mira aumentada. Esse aqui é bom. Tem de 0 a 10 de diversão. Qual lado daria pra esse jogo? Cara, eu daria 10. Só me divertindo bastante. Só quando eu não acho segredo. Aí eu fico puto! Cadê? Como é que eu chego ali, velho? Wtf, mano? Que isso? Cara, eu dou a 4,20 ainda. Não vai ter meta não, cara. Valeu pelo donate aí, velho. Que isso, cara. Milionário. Eu dou a 4 reais, velho. Muito obrigado aí, velho. Agora eu posso até almoçar amanhã. Ah, velho. Eu vou desistir do segredo. Não tem como pegar, velho. Pelo menos agora, graças a você. Eu sei que tá funcionando o donate. Porque antes eu fazia o donate pelo stream... Stream Labs, né? Não funcionava. Mas o stream Elements funciona. Mano, por que tá trabalhando pro cara a minha live ainda? Não, velho. A gente tá baixando alguma coisa, com certeza, velho. E esse você diz... Acho que era por isso. Vai ter meta cyberpunk sim. Esquece isso aí, bicho. Por que que tá travando tanto? Mano, deixa eu ver se esse negócio tem V-Sync também. Que no V-Sync arrumou meu problema no Warhammer. Tem vicinho essa porra? Tem vicinho essa porra? Alvo de taxa de quadros Eu não sei o que acontece Será que é só essa parte aqui que está zoada? Ah, infelizmente esse negócio aqui... Acho que só voltando e sei lá Que maldito É velho, por algum motivo a FS da Life está morrendo Eu queria entender por que O que está me sacaneando aqui agora? Deixa eu fechar a discord Que porra é essa? ID Tech... Que porra é essa? Isso aqui é do... Do Doom? Tô travando pra caralho Não sei Não sei... Eu sempre fico cabulado com essas coisas Acho que vou fechar minha Steam Tô com medo da Steam estar atualizando alguma coisa sozinho Não tô vendo Também tem uma vez que o Windows decide me sacanear E começou a atualizar sozinho Deixa eu ver se não é isso Não foi depois do donate? Não, mas aí o alert já foi embora Então não seria isso não É o meu PC mesmo Que ultimamente está me metendo louco Acho que tá querendo que eu formate ele E faz tudo do zero Sei lá o que está acontecendo mesmo Sei lá Isso é muito bom Isso é uma coisa que eu sou acostumado É coisa que não faz sentido Que atrapalha a minha live Ou o meu jogo Ou o save game que crasha Coisa assim Tô até acostumado já Mano... Tem um segredo aqui em baixo Hummm Então... Aquele segredo que tava lá atrás Eu ainda não consigo vê-lo Talvez eu consiga pegar ele depois Acho que eu tô sendo apressado Uma coisa que eu odeio em live A juca e da alt tab para de fazer som É uma resolução que buga toda a tela Então... Complicado Ah sei lá Mas não consigo fazer mais nada Então vamos embora Hummm... Hummm... Pô, eu que vou ter que montar o bicho ainda velho Achei que tava pronto já Aí é foda, né? Tem que fazer tudo Eu vim aqui pra matar o bicho Não é pra fazer velho Pô, eu que vou ter que montar o bicho ainda velho Achei que tava pronto já Tem um segredo dentro do tubo aqui Será que é esse tubo? Acho que é Olha lá Talvez calando pelo outro lado? Não importa Não importa Não importa Não importa Ah Esse está Está em cima Isso aqui? Aparentemente é Não, eu uso uma armadura Aqui Trapaça Modo bala de prata Ok, deve dar um tiro em qualquer coisa Boa tarde Boa tarde senhoras e senhores Boa tarde Ai parou 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 Ou, não entra na frente Não entra na frente do meu tiro Parece que eu acertei, hein, rapaz Que isso, que isso? Onde você veio, velho? Ainda que todo mundo estava aqui Sem segredos Encontra credencial vermelho e execute cordão do sacerdote Tem que pegar pulseirinha agora, aquela ali é credencial? Não, aquela ali é coisa da história Só entra pra matar o sacerdote que a gente tem pulseirinha Tá muito ruim a FPS, velho, o que que tá acontecendo, velho? Sincronização vertical, que porra é essa? Alguém sabe que porra é essa? Brilho de espólios Na dúvida a gente vem aqui, ó, a qualidade da sombra já tá no média, velho Não é possível, limite de consumo para texturas Outro no meio de aberração cromática, efeito de dispersão de cores em lentes Profundidade de campo, talvez seja isso, vou tirar essa porra Vou tirar porque, assim, pelo menos acho que fica melhor, né? Quero não carregar 100% do mundo, não explode a minha plaga de vidro Tá, tá em 50, 50 já dá pra entender o que tá acontecendo Segredo? Onde foi o segredo? Onde foi o segredo? Foi o segredo aqui? É... É... Plataforma? Que plataforma, bicho? Não tá nem marcando o segredo aqui Pô, inclusive... É daqui? Não É daqui Que tá esses negócios aqui, eu não peguei esses Enfim Enfim Oi galera E aí galera Beleza Tudo tranquilo aí Vou pegar esse negócio aqui, tá? Fica de boa aí Não 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 faça isso rapaz Não faça isso Não Parou Não faça fazer isso com você, cara Olha o que você me fez fazer Olha o que você me fez fazer Você acha isso bonito? É, virou até poeira Essa era a chave O que você me fez fazer Prozado Boop, abriu aqui Que gentil da sua parte E jogo por ter aberto a porta Ok, ok Não foi o Slayer que trouxe os demônios até nós A Khan Mega tem que agradecer a você pela dádiva da energia a Arlet Você foi o responsável pelo sofrimento do seu próprio povo Você ta dizendo cara? Pobre rapaz Seria tipo aqui que eu pegaria o segredo Ta passando uma aranha ali Ei aranha, como eu chego ai? Onde você ta? Tem um segredo ai que eu gostaria de pegar Ai não pode né você? Aham Você perdeu a sua arma Aham 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 Desculpa a demora ai mas Tinha que acalmar né velho Cara eu ativei o Vsync Parece ter ajudado bastante Por algum motivo dessa vez funcionou ativo ao Vsync Nem lembro o que eu tava fazendo velho Eu ativei Mas ai ta 60 frames Tá vendo? Não tem hora que cai porque tem muito efeito na tela Mas Mas quando eu tava parado ali só de mexer a câmera eu tava batendo 30 Ai pelo menos lá ficou 60 Mas cara ta lá em cima Ai tirei o motion blur também que parece que tava zoando Tá Aqui que eu queria pegar esse negocio Agora é só ir pro outro lado E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Agora quer te abrigar? Não Fui tapeado Bloqueada, tem um segredo embaixo de mim Oxi, eu soquei a parada O que não dá para ir? Por que não dá para ir? Vou morrer para o negócio O meu míssil atravessa e eu não Enfim hipocrisia Anúncio duplo? Pô Breno, tem um jeito de se livrar de anúncio Mas você já sabe eu acho Agora acho que pode ir Ai, paf Bloqueada Teria que ser aqui o lugar para eu pegar o segredo ali embaixo Não? Aparentemente sim, tem até uma chave de negócio ali Ou só liberar ele depois Porque tem o caminho aqui ó, depois Que leva até o boss Ai quando liberar aqui a gente consegue passar para o segredo Acho que é isso Beleza, beleza Suave meu Suave meu O que eu deveria estar fazendo aqui? Atirar? Não, nem precisava, era só cair aqui mesmo Eu achei que não tinha espaço É, eu atirei e morri Então acho que não é isso não Eu acho que é só passar mesmo E a gente fez o mais difícil E a gente fez o mais difícil Eu acho que é só passar velho Aparentemente esse mapa não tem portão de layer né Aparentemente esse mapa não tem portão de layer né Ok, eu tenho que subir mais Ok, eu tenho que subir mais Ok, eu tenho que subir mais Ah Ok, eu tenho que subir mais Ok, eu tenho que subir mais Ok, eu tenho que subir mais E o mais difícil Vai ter que subir mais Não tem que subir mais Mas não tem que subir mais Ai Nossa mano, que lugar para brigar hein? Caralho velho, que lugarzinho bosta para ter uma batalha Tiramos de perto ai é foda, acontece né? Tira daqui Vai ver melhor aqui é Vamos lá Em lugar aberto continua uma bosta a qualidade da live Será que ativou o negócio de profundidade de visão? Aqui a aberração cromática Vamos ver Deixa a média, média Quando eu estou em lugar aberto assim o negócio está fodendo tudo Está desativado a profundidade de campo Quanto seus pontos de traje eu já tenho? Cinco agora para comprar uma coisa boa Impulso é reabastecido por execuções gloriosas, interessante Reabastecido mais rapidamente, também é bom Garra beirada e barra suspeita agilizado O dano causado contra demônios congelados é aumentado, também é muito interessante Executar e causar dano aos inimigos congelados Para conquistar a saúde Demônios continuam congelados por mais tempo Demora para ter menos tempo para recarregar depois de disparar Disparar duas vezes antes de recarregar Garra de fragmentação né Revela a posição de todos os itens de progresso no automapa Raiz de revelação no automapa maior Revela o local de estação no automapa Impulso de reabastecimento Eu não sei o que eu pego Esse aqui é bem interessante Eu acho que vou com esse aqui Dependendo do bicho que você tiver que congelar Porque é muito sinistro, compensa Ele distorce as coisas para pôr um efeito como se estivesse passando por uma lente de câmera O que? Mano ficou ruim de novo velho Ficou ruim de novo ó Tô batendo 30, o que que tá acontecendo Velho cara Estou quase desistindo de jogar Doom em live Sinceramente estou quase desistindo de jogar Doom em live E jogar em off gravando Porque pelo menos assim fica 60 fps Puta que pariola velho Não é possível um negócio desse Foda-se, vou jogar no low Tem um segredo aqui embaixo Tem um segredo aqui embaixo Tem um segredo aqui embaixo Na real né Ah mas o que que eu falei Vai ter a passagem aqui não é ó Tinha que ter a passagem aqui É velho Tem que abrir algum negócio aqui para eu poder pegar o segredo Será que o Cyberpunk vai estar ruim também? Eu acho que é a culpa do jogo na real Mano não é possível É a passagem do segredo aqui velho E aí gente, alguma sugestão? Aquele negócio não explode Hummm Tinha que abrir uma passagem aqui velho De algum jeito Que eu ainda desconheço Bem-vindo Israel Obrigado Ah ele liberou a viagem rápida Acabou de liberar E o único segredo que eu quero tá aqui Tem 3 que eu perdi ainda mas Não sei onde Acho que é esse ponto pretor aqui né Que eu não peguei esse aqui E o outro não sei Ah rapaz Tá lá Ah um cavaleiro infernal Que bonitinho Que bonitinho Filho da outra capeta Que bonitinho E aí Eu tô voltando Ah não tô no caminho certo Cadê meu amiguinho Eu tenho uma leve impressão que vai ser difícil pra caralho, mas vamo lá. Tá no low aí gente, pra poupar vocês de FPS baixa velho. Achei que você iria apreciar os guardas que eu escolhi. Vamo ver se o bichinho ficava aqui ó, tá no low mas tá bonito pra caralho ainda né mesmo. Amor, considerados extintos. Criados para caçar apenas o Slayer. E se eu se tirar da noite durante as cruzadas profanas. Algumas melhorias foram feitas no modelo deles. Aprecio que é, sem dúvida, minha obra prima. Provavelmente eu perdi, mas... Foda-se, ficar perdendo tempo pra completar o jogo não dá não mano. Eu pego o que dá. Não dá pra gente continuar e saber... Eita porra, calma. Ponto fraco e acertar o infernal. Oxe, mas deixa eu notar com o bicho mano. Um demônio super pesado que se especializa em foguetes teleguiados de longas trans. É, já to tomando um aqui. Escudo e a base são pontos fracos. Destrua o escudo com um fuzil de plaza para desabilitar temporariamente. Ok, ok. Calma aí. Calma aí moço, calma aí moço. Ah, tem uma barra de vidro ali em cima. Calma aí, calma aí. Estou ligado que ele é um inimigo normal, mas por enquanto... Ele é boss, é o boss da tela. Nossa batalha será lendária, amiguinhinha. Nossa batalha será lendária minha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu estou sentindo. Agora tem. Opa, eu acabei de me matar aqui praticamente. Difícil quebrar o escudo desse cara aí, mano. Caraca. Fui gastar todo o pente. Eu quase morri. Se o bicho tivesse a vida depois, porque ele vinha como inimigo normal, fodeu muito. Ah, o cara foi embora, eu ia encerrar ele. Pô, mano, não quebra o escudo dele. Tá porra, mano. E aí, como é que está no combate? Eu acho que está a 60 fps, de boa. No low, mas está indo, né? É, ele deve estar sinistro nessa batalha. Porque, velho, não quebra o negócio dele. Eu descarreguei o pente do plasma, velho. Aí, eu já morri. Acho que eu quebrei agora, hein. Acho que eu quebrei a... O que é isso? Tá, 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 tá. O que é isso? Armadura sentinela. Hã? O que é isso? Carregar o ponto de controle com armadura sentinela. Armadura superforçada. Reduz significativamente o dano sofrido. Não faz prog... Ah, vai tomar. Ah, me respeita, jogo. Olha os cara, velho. Fala que já começa na ação aqui, velho. Aí você nem... Já começa aqui na loucura, velho. Já quase morri. Tudo certo. Aí, aí quebrou a parada dele. Aí agora... É explodir a parte de baixo. Já tem ponto pra gastar? Não tem não, velho. Ponto de arma, mas acho que não dá pra comprar. Uma coisa. Já foi tudo... Pô, eu queria pegar esses mísseis infinitos logo, velho. Dele, eita porra. Ei! Eu me assustei, velho. Tá foda que o escudo dele regenera, meu parceiro. Não, eu tenho que quebrar o escudo... Meu amigo! Eu tenho que quebrar o escudo dele. E a parte de baixo, enquanto o escudo estiver quebrado. Antes de regenerar. Meu Deus, velho. Aí você quer muito de mim, jogo. E eu tenho que ir com você. Agora sempre que essa missão é curta, porque realmente eu peguei essa parada. Pega um blood punch e acerta ele... Ah! Para de me zoar, meu! O cara tá me zoando, velho! Quebra muito mais! Morrer! Parece que está de perto dos mísseis. Aí, quebrou! Pera aí, moço! Não quebra! Quebra! Cara, não quebrou! Eu toquei muita morro! Eu toquei muita morro! Vou pegar um pouquinho... Focado de automática? Como que eu jogo acho que eu vou chegar perto para fazer isso? Ai! Sai de perto de mim! A ilha tá tudo igual comigo! Ai ele tá tudo igual comigo! Ai! Eu dei um dash na serra dele! É a dessa mesmo! Então beleza! Já peguei uma meta então! Tava só errando a arma, mas tá suave! Tá certo! Tá certo! Já to sem vida velho, encostou dois mísseis em mim velho Die motherfucker! Espera, espera, eu arreguei a arma! Ah, eu peguei a arma errada velho, pô, agora que ia dar velho Porra, super shotgun estourou o negócio aí, você não viu? Um tiro! Espera aí, espera aí moço, espera aí! Eu não estava preparado, estava coçando o nariz Porra aí não dá, o cara pega a passeia velho Cadê ele? Cadê ele? E aí Mais... Como que não quebrou? Quebra! Quebra! Ae, ae, foi! Me deixa sair daqui! Meu Deus do céu! Socorro, eu vou morrer para esse cara! Eu morri, eu morri! Espera, espera, espera! Espera, agora super shotgun! Tem! Que isso? Ah, eu trolei! Na bundinha, na bundinha, na bundinha! Tem! Na bundinha! Tamo na bundinha! Tem! Tamo na bundinha! Ele voltou a esconder já! É madurando, é madurando, é madurando! Então vamos ativar! Como que a gente vai sobreviver? Ae, meu Deus do céu! Estamos jogando o Movi em frente de mim! Meu amigo, socorro! Vida, 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 vida! Vida, vida, vida! Ae 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 Foi Agora o game é nosso Oh meu Deus do céu Nossa Ei Amiguinho Preciso de você Obrigado Nossa o bicho ta muito pistola Ae Parece que eu quebrei o corpo dele Nossa Pior que ele ta cheio de vida ainda Achei que eu tava perto de matar Nada Ele ta cheio de vida Nossa Deu muito dano no missile Deu muito dano no missile Deu muito dano no missile Deu muito dano Vamos de missile Cadê? O missile da muito dano colateral em mim Você é louco O que? Acabou o meu Acabou O que? FF 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 Não, filho Nossa, eu odeio, odeio, odeio vocês Odeio vocês, bichinhos Eu não sabia que ia dar para executar ele, achei que ia ter mais uma barra de vidro depois dessa Toma, desgraça, tá lá Você é louco, velho, ae Que desespero, é, mas tem que jogar dom Opa, e aí, velho Agora eu não vou mandar dois, né Porque um estava muito fácil Agora vem dois Pô, que delícia Nossa, e como se não bastasse ele mandar dois Ele ainda manda Ele ainda manda dois Com bichinhos para atrapalhar Pô, isso sim vai ser foda Buscar boa pra caralho Ai, não faça isso Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo Pergunta é, se eu morrer eu volto aonde? Essa que é a pergunta que eu queria fazer Dano crítico, dano crítico Foi um, foi um Oh my God, oh my God Vida Não, cadê o outro, cadê o outro Eu tenho que matar um de cada vez Se eu tentar matar os dois de uma vez Eu não vou matar ninguém Aê, aê Cadê ele Próximo 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 Putai, fodeu Eu estou trolando demais O que é que você vai ter? O que é que você vai ter? Eu ainda não sei o que acabou. Eu ainda não sei o que acabou. O maldito recuperou o escudo, né velho? Que coisa maravilhosa, né velho? Oxi, a Spider! Tá o dano crítico! Tá o dano crítico! Tá o dano crítico! Aí! Acho que não, eu vou deixar pro outro dia, mano. Será que tá acabando certo? Não, porra! Eu vou morrer, eu vou morrer, estou sentindo que eu vou morrer! Eu não morri, eu estou vivo! É um milagre! E... Você! Parado! Polícia do Zap! Puta, como assim? Não, não é... Não é você que tá sem vida! Quer dizer... Pera! Não é você mesmo! Eu tô confundindo a barra, desculpa aí cara! Agora você tá morto! Descanse em paz! Parado! Sê bom pelo pula aqui! Acabou até a munição da arma de plaza Tanto que eu fiquei esperando um bicho vir aqui Pera, pera, pera Não, não tá valendo não Eu tô todo você que tava valendo Oh Voce na frente Oi O que é isso? Cadê a desgraça desse bicho? Puta merda, é muito dano Meu amigo Nossa senhora, deu dano crítico? Nem acredito Não, não, onde veio aparecer o cara? Só, aí mesmo que eu queria que ele aparecesse, tudo calculado aqui Nunca morrendo esse jogo Cadê o cara? Parado! Para com isso, cara Vamos conversar, velho Pra que a gente precisa brigar? A gente pode ser amigo, velho Parado! Oh não, cadê? Toma! Toma! Tá lá! Opa! Ele não quer mais poder? Não, tô bem Não, tô bem, obrigado Talvez em troca de mim Cala a boca Leva a cabeça, coleção O cara Nem levou a cabeça Soco sangrento aprimorado A onda de troca de soco sangrento agora é mais poderosa Cara, é mais, já tava hit-q Não sei porque, mas me lembro meme da formiga Morri Memo da formiga Falta pegar um cristal sentinela E um ponto de drag pretor Tá bonito Tá bonito Tchau 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 Tchau